E eu sou DJ Russo, não dá Tô meu joelho agradecendo pelos meus Por mais um dia e pela vida prosperar É, sei que é difícil, mas não foco, foco Deus No fim do turno sempre há luz pra brilhar Vejo maldade nesse mundo louco Vejo o filho bem longe da sua mãe A fome bate, eu grito até rouco Pra fim, melhora pro povo do manque Eu já enfrentei o pior, me vi no fim do poço Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que às vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver barco se tornar um amor Ver barraco se tornar uma ação Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que lágrima rolou Sofrimento passou, mas nós chegou Não desista, vai buscar Persistência pra chegar Sei que lágrima rolou Deus falou, pode acreditar meu filho É só questão de tempo O filho sofre merda, tu quase te julgou Vai ter que te exaltar No meio da turbulência que eu me peguei chorando Será que a insistência faz eu chegar esse ano? Vou conversar com Deus, tentar entender os seus planos Mesmo que eu não entenda, eu sigo acreditando Eu tenho várias bocas pra calar Eu vou provar pra eles que eu sou filho do dono O homem que me falou no altar Que os planos de Deus é bem maior do que eu tava imaginando Senhor, hoje bateu mó saudade aqui do ti Tá tudo mudado e ele não tá mais aqui Queria que fosse diferente pra lembrar que Eu já enfrentei o pior me vindo, vindo, poço Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que as vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver mais que se torna um amor Ver barraco se torna uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser melhor que hoje Lápia faz e tô dando o melhor de mim Quero ver minha família feliz e contente Quero dar tudo que a gente não teve Só vai beber da minha água quem já passou sede Lembra daquele menor Hoje virou referência Fruto de um belo suor A nave máscara da gente No barraquinho Telho quebrado e chuva Na mansão Hoje a piscina é funda Não caia na ilusão Droga te derruba Terrapa no chão Segue forte na luta Entreguei a minha vida Na mão de Deus E ele me abençoou É fato que não está mais chato Mas o que também é isso Eu já enfrentei o pior me vindo, vindo, poço Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que as vezes é foda, me tiram de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um amor Ver barraco se tornar uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Então vai Lágrima corre na face de mais um sonhador Zero onze capital, nas noites da noite Lugares cheios de ninguém, pessoas vazias Coloca o fone, vai que bate, chega o dia No cemitério de sonho, eu não vou jogar o meu Perdi uns amigos, peça trilha, eu não posso parar Vários progressos pra buscar Combinei com Deus Que for pra ser meu Que não for, deixa pra lá Mas a vida é mó doideira Quem diria hoje na beira Dos tempos de ladeira De lembrar da ter canseira Zero quarenta e quatro Cheio de disposição Pra que entrar no final Fica na suposição Tô com saudade do seu arroz com feijão Faz um tempo que eu não passo por aí Mas tô sempre por aí Vivendo e cantando Alegrando alguns Dando a vida pra poder viver Enquanto o tempo passa no ponteiro Do relógio mais caro O mais barato, o mais caro Igual Então tá tudo legal Coloca o seu, vai pra lutar Muito além dos stories Andando fazendo história Pisando sobre as flores Esse é o preço da glória Só mais uma gelada Que não retrocedeu No vivo pra agradar Eu já emprestei o pior Me vi no fim do posto Quantas vezes me senti só Só que no meio do povo Admito que às vezes é foda Me tiram de louco Eu tô na luta Eu tô no jogo Vou ver bike se tornar um Ver barraco se tornar uma Manção Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje Melhor que hoje Se quiser exclusividade É só na LF Funk Original, pô DJ Russo Não dá Gringo Piers Não dá 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 Não dá